Helena Ramos foi uma das atrizes de maior bilheteria da história do cinema brasileiro. Nascida no dia 10 de março de 1953, em Cerqueira César, município do interior de São Paulo, ela foi batizada como Benedita Helena Ramos. Aos sete anos, se muda com a família para São Paulo, capital. A caçula de cinco irmãos queria ser médica, mas seus pais se separaram muito cedo, e sua adolescência acabou sendo tumultuada por isso. Estudou em um colégio de freiras em Campos do Jordão e depois, já em São Paulo, trabalhou como balconista de farmácia e lapidadora numa fábrica de cristais até sua vida mudar, em 71, em uma tarde a irmã da Helena Ramos ouviu o nome da mãe na rádio. Havia sido contemplada no sorteio e devia se apresentar nos estúdios da TV Globo e lá foram as duas, mãe e futura atriz. Ao chegarem lá descobriram que tinha sido um engano, havia sido outra senhora de nome muito parecido. Rock, o auxiliar de palco de Silvio Santos, não deixou que perdessem a viagem, já que estão aqui mesmo, porque não se sentam e assistem a gravação do programa, perguntou. E se sentaram logo na primeira fileira. Silvio Santos conversou e ele mesmo a convidou para trabalhar de telemoça. Telemoça era como se chamavam as ajudantes de palco dele. Sua discreta carreira ao lado de Silvio Santos foi interrompida em 1974, quando o diretor Roberto Mauro a lançou no filme As Cangaceiras Eróticas. Muito católica, chegou a recusar o convite ao ler o script. Porém, o diretor lhe garantiu que ela não apareceria inteiramente sem roupas. Foi um baque porque não tinha intenção de ser atriz. Não achei que fosse conseguir ficar nua. Quase fui embora, era muito imatura, só que foi muito legal. Ali decidi meu destino. Depois comecei a ver que maravilha era o cinema. Durante os cinco anos seguintes participou de vários filmes como Coadjuvante, desde comédias malucas como Kung Fu Contra as Bonecas e Bacalhau, em 75, até dramas como Lucila, o Anjo Pecador, baseado em romance de José de Alencar. Seu primeiro destaque como protagonista foi no filme Iracema, A Virgem dos Lábios de Mel, em 79. A partir daí, foram vários filmes de sucesso como Mulher-Mulher, Palácio de Vênus, Convite ao Prazer, Mulher-Objeto, Corpo e Alma de uma Mulher, e Volupe de Mulher, entre outros. Helena namorou com Eduardo Gomes, com quem tem uma filha, Natasha. Além disso, também namorou com o ator Nuno Leal Maia, na década de 80. Mãe de uma filha, já adulta, ela nunca se casou, dediquei muitos anos ao cinema. Em 84, foi trabalhar como atriz na TV, atuando na novela Guerra dos Sexos, como Luciene. Depois participou da novela Meus Filhos Minha Vida, no SBT. Cansada de esperar por convites, foi com a filha para os Estados Unidos, no início da década de 90, onde estudou fotografia e artes plásticas para se reinventar. Não perdi interesse por atuar não, imagine. Adoro minha arte, gosto de representar. Mas é que às vezes as coisas não acontecem, simplesmente não acontecem. De volta ao Brasil, tentou retomar a carreira de atriz, participando da novela Amor está no ar, além do programa Você Decide, ambos em 1997. Sobre dinheiro, ela disse em entrevista ao jornal Extra, em 2011, que ganhou muito dinheiro com o cinema, mas tinha sobrado pouco, e que não soube administrar, gastava muito e sempre achou que deveria ganhar mais. Além disso, ela disse que a relação com outras atrizes como Mathilde Mastrangi e Aldine Miller, era de cordialidade, mas não havia amizade. Tínhamos uma boa relação no set, mas não éramos amigas fora dali. Existia muita inveja, ciúme e competição. Sua última aparição foi em 2020, no programa Operação Mesquita do SBT. Helena Ramos tem atualmente 70 anos, e se dedica à fotografia e à pintura. Você hoje está feliz? O que você faz hoje, só para a gente saber? Não, estou bem, estou feliz, comecei a fotografia. E você, assistiu algum filme com Helena Ramos? Lembra dela na TV? Comenta aí, deixe seu like, e se inscreva no canal Matheus Aguiar Rede Share de Play Downloads, ativando o sino de notificações. Um forte abraço, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho